Oi gente, tudo bem com vocês? Vim mostrar pra vocês, gente, a parte 2 aqui do meu vídeo, né? Eu gravei a parte 1 da compra, né? Do mês de janeiro, que foi as coisas que eu trouxe. Essas aqui foram as coisas que eu deixei no mercado pra eles entregarem pra mim, né? Que eu não conseguia trazer. Eu vou mostrar pra vocês, gente, tudo, né? E preço, gente, eu não lembro de preço de, assim, de um por um, sabe? Vou falar o preço total da compra. Esse leite bituruna, ele é muito bom, ele tava na promoção R$3,99 o litro, a caixinha. Aí eu trouxe uma caixa aqui, ó, fechada, vem 12 unidade e mais 4, né? E aí isso aí foi o leite. Aí, gente, voltando pra cá, aqui temos biscoito, a parte de biscoito, gente, comprou bastante, viu? É pro mês todo, né? Então, aqui tem esse Maria, é uma delícia. Dois desse Maria, um pit stop. Aqui tem esse de sal, tem dois aqui da Mabel. Dois Marilã aqui de coco. Aqui temos mais de sal, água e sal, ó. Água e sal da Marilã. Um, dois, três, quatro, gente. Quatro pacote. Eu consumo muito desse biscoito de sal. E aqui tem um macarrão aqui, gente, ó. De lasanha, né? Tá longe aqui dos macarrão, eu gosto de mostrar em ordem. Aí, na parte do macarrão tem esse de lasanha, tem esse aqui, espaguete. E temos o parafuso, esse aqui, muito bom. Temos esse parafuso. E temos esse aqui, que o meu marido adora esse aqui, ó. Esse pena. Meu marido gosta demais desse macarrão. Então, o macarrão é esse. Aí, eu tenho esse pacote aqui de rosca. Uma delícia essa rosca de coco, gente. Muito gostosa. Meu marido pegou aqui duas cervejas pra ele. Aí, gente, vamos aqui. Vou aqui no produto de limpeza aqui. É o que eu tava precisando só. Eu trouxe detergente. Três detergente. Um verde aqui. Uma água sanitária. Ainda tem ali. Aí, eu trouxe só, né, pra enterar. Duas caixas de sabão em pó. De um quilo e seiscentos. Eu gosto desse sabão em pó aqui, gente. Ele é muito bom. Ele ensaboa bastante. Um pano de chão. Tava precisando de pano de chão. Não com urgência. E foram isso. Aqui o feijão. Temos um vermelho. E três branco normal. Então, foram quatro pacotes de feijão. Temos aqui dois fubá. Faço muito angu. Marido ama angu. Nossa. Ô, que gosta de angu. Temos esse aqui. Biscoito de polvilho. Dois biscoitos de polvilho. Vamos pôr pra lá. Aqui temos um sal. Um sal. Um flocão. Dois milho verde. Uma maionese. A preferida aqui do marido. Gente, eu só faço compra assim, olhando o gosto do marido. Pode ir. Se o marido gosta dessa marca aqui da maionese, eu compro dela. Se não for, eu compro qualquer uma. Eu não olho marca de nada. Eu olho preço. Trouxe dois molhos de massa aqui. Molho de tomate, né? Esse aqui. Tava mais em conta. O olé. E duas azeitonas sem caroço. A Michelle pegou. A Michelle é apaixonada com isso. Muito apaixonada. Temos ervilha. Marido gosta de ervilha. Sou chegada muito não. Eu sou apaixonada com milho. Ervilha não. Uma vitamina. Tava na oferta também. Aí, por aqui é só. Aí temos aqui um chimichurri. Temperinho chimichurri. Uma delícia. A Michelle pegou. Dois caldos de quinoa. De galinha de bacon. A Michelle pegou várias canelas. Ela gosta de canela. Com banana. Aí temos aqui duas tapioca. Duas tapioca. Uma farinha. Farinha de milho. De biju. Nossa, essa farinha aqui é gostosa. Duas pipoca. Pó de café. Temos três pós de café. Três pós de café. Gente, eu trouxe esse arroz aqui. Nossa, ele é uma delícia. Parboelizado. Nossa, uma delícia esse arroz. Aí eu trouxe ele. É só um quilo o pacote. Amendoim. Sou apaixonada com amendoim torrado, né? Aí, gente. Deixa eu te falar. Aqui tem um pacote de arroz. Um pacote de arroz. Mas eu comprei dois. Eu já tava precisando com urgência. Já virei o outro pacote na lata, né? Aí temos aqui papel higiênico. E dois bombril. Absorvente aqui. Só pra mim. Esse mês a Michelle já tem vários. Não precisou. Uma tinta pra mim. Uma tinta preta. Né, gente? Meu cabelo aqui já tá branqueando a raiz. É, sabonete. Eu trouxe quatro. O outro já... Quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco sabonete. Tava na oferta esse. Um creme dental. E, então, gente. Foram essas compras, né? Eu vou mostrar pra vocês o valor total junto com a compra da parte um, gente. Por quê? Aquele dia eu não citei o preço porque a nota tava pra vir. Gente, eu esqueci aqui de estar mostrando pra vocês o óleo, né? A gente tá falando. Foram cinco litros de óleo. Tá um absurdo o óleo, né? Aliás, tá tudo um absurdo, gente. Tudo, né? Mas vamos lá. Então, gente. O valor da compra mensal foi esse aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. R$963,12. Esse foi o valor da compra, né? E... É isso aí, gente. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Da parte dois aqui da compra do mês de janeiro, tá? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.